Olá, aqui é a Clói Orubá. Bem-vindo a mais uma aula de gramática. Este é o terceiro parte da aula sobre parte de corpo humano. Vamos lá? Oh-ô. 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 Mão. Oh-ô. Atê-lê-ô-ô. A-tê-lê-ô-ô. 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 Palma da mão. A-te-le-o-o, palma da mão. I-ka-o-o, 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 dedo da mão. I-ka-o-o, dedos da mão. A-te-o-o, 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 polega. I-ka-a-n-i, 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 dedo do meio. I-ka-a-n-i, tá? O-mo-i-ka, ou-o, o-mo-i-ka. O-mo-i-ka é dedo mindinho, né? O dedo mindinho se chama o-mo-i-ka, quando é da mão, né? Aí, o-mo-i-ka-o-o, tá? O-mo-i-ka-o-o, quando é da mão, tá? E-ka-o-o, 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 e-ka-o-o-o, unha da mão. E-ka-o-o-o. O-mo-o-o, o-mo-o, o-mo-o-o, unha da mão. I-ba-di, 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 cintura. I-ba-di, i-be-be-di, i-be-be-di, i-be-be-di. Algum chama, simplesmente, i-di. I-ba-di, bumbum, né? Bunda, i-be-be-di. Então, aqui é o Yoruba. Vamos aprender a falar os sistemas reprodutores em idioma Yoruba. Primeiro, masculino. O-co, 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 pênis. É bom, é bom, é bom. Bolsa escotal, bolsa escotal. E-pum. Feminino. Agora é feminino. O-bo. 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 Vagina. Né? O-bo. Vagina. E-gum-eg-bé. E-gum-gum. Lembra-se que eu falei que roço podemos chamar de e-gum-gum. O-e-gum. Né? E-gum-eg-bé. E-gum-eg-bé. Costela. E-gum-eg-bé. Costela. E-gum-eg-bé. E-gum-gum-eg-gum-egom. Né? Femun. E-gum-eg-gum. Femun. E-gum-eg-gum-egom. E-tam-gum-gan. E-tam-go-sha. E-tam-go-sha. O-n-cum, o-n-n-cum, o-n-cum é cê, joelho, o-n-cum, joelho. O-pa-e-cê, 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 perna, perna se chama o-pa-e-cê. O-n-cum é cê, o-n-cum é cê, o-n-cum é cê, tornozelo, o-n-cum é cê, tornozelo. O-n-cum é cê, o-n-cum é cê, o-n-cum é cê, canela, o-n-cum é cê. E-c-e-cê, 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 dedo do pé, e-c-e-cê. E-c-e-cum é cê, e-cum é cê, e-cum é cê, unha do pé, e-cum é cê. Guigiri-cê, gui-gi-li-cê, 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 calcanhar, calcanhar se chama gui-gi-li-cê, ou gui-gi-li-cê, tá? Muito bem, aqui é a Coyoba, por hoje é só, espero que você tenha gostado, inscreve-se no meu canal, compartilha minhas aulas, compartilha o link do meu canal, tá? Tchau, até a próxima aula.